Agora, tem um nome aí, nós vamos ouvir agora que ele acabou de falar, ó, tá no curso da CBF, Calancio Oswaldo Pascoal. Não sei, não sei, dizem, eu falei, Marcel, falei no curso da CBF, não sei se não é um nome que tá flutuando por aí também. Eu vi o presidente do clube dele falar assim, mas não, tá tudo certo e tal, mas ele falou agora, ó, estamos conversando. Sabe quem é? Sim. É o Atraújo. Nossa, isso é prazer, né? Mas você me perguntou, não, 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 se eu com você não combino as coisas, você Porque ele tem que fazer o curso da CBF, porque ele não fez o ano passado. O senhor, não há uma vez, falou pra mim, quando ele treina a foto, quando você for fazer alguma coisa com o Pascoal, combina antes, porque ele é cheio de dar, ó. A partir do ano que vai, trabalha o seu corpo. Não, você perguntou, não perguntou. Eu respondo, se eu não respondo, você fala, você não sabe. Tá pedindo sobre isso, é, é, questão do treinador. Eu acho que, à exceção do Renato Gaúcho, a torcida não quer técnico brasileiro. Nem o Lucho? Não. Nem o Dorival? Não. Não. Como o seu Dorival? Dorival é bem quiso. A exceção é pelo que eu vejo nas redes sociais. Eu pergunto pra você, olha no meu olho, olha nos olhos, não te quero mais. Você não queria o Luchemburgo no Santos? Não. 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 Então, eu, se fosse o presidente do Santos, eu tentaria contratar o Renato Gaúcho. Então, vamos ouvir o Renato? Se não der certo, eu partia pro treinador de fora. Mas deixa eu te falar, Renato, não tô sendo sacana. Mas se o São Paulo, que é um treinador caro, pediu lá um caminhão de dinheiro pra reforço, o Santos não deu? O Renato hoje, o Renato também tá no mesmo patamar. Por isso que eu acho que é difícil, então. Difícil mesmo ser um treinador nacional. O Ariel Roland, parte pro Miguel Ramírez, parte pro BKSS, parte pra um cara assim. Pro Fudez, não sei se você já acertou o internacional. A não ser que o Renato... Gabriel Renzi no Vélez. O Beckerman tá desempregado. A não ser que o Renato fala, pô, é um time que me agrada, tem interesse. A gente não sabe também o que passa na cabeça desse treinador. Ah, é Santos, tem praia, eu curto isso e tal. Eu acho legal. Vamos ouvir, tem futebol ali. Vamos ouvir o Renato Gaúcho, olha aí, Pipa. Vamos lá. Por tudo que você falou, você fica no Grêmio? Não, ainda não tá 100%, já falei. A gente tá conversando, trocando ideias. Poderia ter adiantado um pouco mais as coisas, mas como vocês verem, né? Eu tô aqui no Alcatraz, entendeu? E daqui do Alcatraz fica difícil conversar com as pessoas.